E neste fim de semana, os ataques à democracia brasileira foram lembrados em manifestações no Brasil e no mundo. Em Berlim, o comentarista internacional, Flávia Guiar, acompanhou um dos eventos e conversou com militantes. No fim de semana que passou, houve uma série de grandes manifestações em cidades brasileiras em defesa da democracia ameaçada em nosso país. O mesmo aconteceu em várias cidades do mundo, inclusive aqui em Berlim. Os manifestantes brasileiros e de outros países reuniram-se na praça em frente ao prédio da chancelaria alemã, sede do governo da chanceler Angela Merkel. Como acontece nestas ocasiões, houve muita música e também discursos defendendo a democracia e contrários à onda de violência deflagrada pela extrema-direita no Brasil. Conversamos com Itamar Silva, do IBASE, Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas e militante do Movimento de Favelas no Rio de Janeiro, que veio a Berlim para participar de eventos sobre o tema. Estou aqui em Berlim, a convite da Fundação Enchebol, para fazer duas intervenções. Uma que foi num espaço muito interessante chamado Refúgio, onde mais de 200 pessoas se reuniram, brasileiros e alemães, para exatamente pensar e refletir sobre a realidade brasileira. Em outro momento importante foi no Instituto de Estudos Latino-Americanos, onde estudantes e professores dessa instituição se reuniram também para debater longamente sobre a situação política brasileira. Essa indignação contra o fascismo, essa indignação contra a figura de um candidato que está à frente das pesquisas, mas que representa um retrocesso absoluto para a política brasileira. Aqui em Berlim, eu fiquei contagiado com os brasileiros aqui, nessa marcha, e isso me animou, inclusive, a dialogar com os meus pares na favela de Santa Marta. E até eles estão produzindo, já no próximo domingo, um evento, uma mobilização interna na própria favela, para a gente disputar os votos dos indecidos, daqueles que ainda não se definiram, para exatamente conquistar esses votos.